Mas se um dia eu chegar Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que Tantos planos Se quero te amar e te amar Te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Cuida bem Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonho Minha cara pra que Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantos planos Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua Tantos sonhos Ninguém não vai não Ninguém não vai Ninguém não vai não Ninguém não vai não Ninguém não vai não Não vai não vai não Não vai não vai não Salve, Dalto Obrigado 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 Obrigado